Esta cilha também está fudida, foda-se. Repai, vou pôr a capa aqui dentro. Não, não, vou colocar a capa. Vai chegar a capa? Vou. Ah, já está. Está lá dentro. Onde é que ele está, mano? Pa, tenho que estar aqui de perto, aqui. Deve estar ali em baixo. Mas que, perto? O gajo está aqui perto. Olha, matou-me, pa. É. E ele sabia que eu vinha. Vinha Sneak. E ele sabia que eu vinha, mano. Vamos para cima da base. É. 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 O gajo está lá. O baraná que eu bolo a Esnuas? Já, certinho. O marido, Paulo. O que é isso? O que é isso? Não há hipóteses, eu não vou mandar mais um helicóptero abaixo. Oh Deus, pô caralho. Onde é que ele está? Lá embaixo. Algúros. Oi, não há hipóteses, meu. Não há hipóteses. Matou. Certinho, todos os tiros certinhos, meu. Olha, até matou-me o KM de 200 e caráter.